A parte 1 deste vídeo saiu hoje pela manhã às 10 horas, confira ou acesse o link à descrição para entender toda a história. E então o Deinosukus Tech estava à beira do lago tomando a água para se refrescar. Ele nem imaginava de que o Deinosukus estava aprontando para cima dele. A Caprosukus jovem que o Deinosukus tinha mandado para chamar o Caprosukus Tech estava indo em direção a ele para armar aquela emboscada. Ela estava com muito medo do Deinosukus que tinha ameaçado, mas ela tinha que fazer aquilo. E então ela usou sua beleza e seu charme para encantar o Caprosukus Tech. Nossa, você é muito bonita, sua Caprosukus. De onde você veio? Nunca te vi por aqui. Você é muito bonita mesmo. Nossa, não pensei que tinha mais Caprosukus por aqui. Você é muito linda. É, eu sei que você deve estar me achando estranho, mas... É porque eu sou um pouco diferente, mas eu sou bonzinho e sou solteiro, apesar de tudo, tá? Então, você quer ser minha amiga? Então, a Caprosukus, jovem fêmea, jogou seus encantos para cima do Caprosukus Tech e ele logo caiu. E então, ela convidou-o para ir até a casa dela, mas na verdade ele iria para uma armadilha, pois o Deinosukus Black está esperando para abocanhá-lo. E então, eles foram em direção à suposta casa dela, para a armadilha. Ele nem estava desconfiando. Seus pais tentaram lhe chamar, mas ele estava muito empolgado. E então, eles permaneceram indo. E quando estava perto de se aproximar, o Deinosukus já avistou e tentou abocanhá-lo. Agora é a hora. Vou abocanhar este Caprosukus Tech. Chegou o seu fim. Ele está bem distraído. Agora é a hora. Mas o quê? Ai, não. Ai, consegui pular. Que isso? Saia daí, Caprosukus, seu Deinosukus. Vou acabar com você, seu verme. Eu vou acabar com você. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?